Bom, bom dia, boa noite, boa tarde, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui, como já podem perceber, é um vídeo de NM, né, já tô com fone de ouvido, ou seja, narrativa ou musical, onde eu pego uma música de uma banda que eu acho interessante, debato um pouco da letra, um pouco da sonoridade, e é isso, né, é bem leigo, e, bom, é mais ou menos isso. Sinto do modo, a banda de hoje é The Cranberries, eu não sei se a pronúncia é esta, The Cranberries, e minhas gatas tão meio surtadas, e tem várias músicas The Cranberries, assim como The Smiths, assim como The Cardigans, The Cranberries é outra banda que é emblemática pra mim, a sonoridade, né, o estilo de melodia, né, a instrumental também, mas o vocal principalmente, né, que é da, que é o nome da cantora, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Dolores Orion, ou algo assim, né, Dolores, o Jordan, o Jordan, que infelizmente veio a falecer, né, recentemente, em 2013, né, passado que ela faleceu, faleceu jovem, né, acho que foi de câncer, não tenho certeza qual foi o motivo da morte, eu ouvi na época, eu pesquisei, mas eu esqueço, mas isso não é relevante, assim, é triste, né, mas não é relevante no sentido de que, bem, é triste só, né, é, causa de morte, é, nunca é um motivo, tem, tem relevância, vai, se for levar a sério, tem relevância pra sociedade, mas morte é morte, né, é uma coisa bem complexa. E a música da vez que eu vou, é, pegar aqui, gravando a tela pra vocês, tá no título também, vocês já sabem, é uma das ótimas músicas dela, tem várias, tá, são várias músicas, The Cranberries, Cranberries, não sei se por isso tá certo, mas Odd to My Family, ou seja, uma odd é a minha família, uma homenagem à minha família, uma música à minha família, eu gosto muito dela ser uma música mais calma e tal, né, e eu gosto da, cara, o vocal dessa mulher era incrível e é sensacional, mas vamos lá, vamos ouvir a música aqui e vou lendo a letra com vocês, vou debatendo, assim, é uma coisa bastante singela, não vou debater sobre a banda, a história que eu tenho com a banda também é bem pontual, nem lembro onde eu achei, eu acho que eu achei ela no AMV, como tantas outras, né, o anime me escrevi, provavelmente de Zombie, ou Linger, um, duas, duas, ou Zombie, ou Linger, de AMV, baixa a discografia e ouvi, sim, gostei muito, me apaixonei pela banda e tal, mas eu não sou o tipo de pessoa que consome as coisas paranoicamente, eu só estou ao lado temporariamente, eu sou muito, sei lá, transitório nesse sentido, tá, eu não tenho nenhuma posse, nenhum, não conheço a fundo, nem nada, mas é, a ideia é mais ou menos essa, a minha, a minha, a minha identidade, a minha interação com as bandas e músicas e com todas as coisas quase meio assim, né, mas eu vou aqui lançar a música de fundo, que é uma música muito bonita e vamos lendo, né, a letra da música em português, obviamente, mas tem aqui também a parte em inglês pra contrastar, então, odds to my family, ou odds à minha família, né, ela começa sem a música, então, entenda as coisas que eu digo, não vira as costas para mim, porque eu passei metade da minha vida lá fora, você não faria diferente, você me vê, você me vê, você gosta de mim, você gosta de mim ficando lá, você percebe, você sabe, você me vê, você me vê, alguém se importa, infelicidade, onde eu estava quando eu era jovem e nós não dávamos a mínima, porque nós fomos criados para ver a vida do melhor jeito e aguentar o que pudermos, pessoas, minha mãe, minha mãe, ela me abraçou, ela me abraçou quando eu estava lá fora, é uma pergunta, no caso, meu pai, meu pai, ele gostava de mim, ó, ele gostava de mim, alguém se importa? Entenda o que eu me tornei, esse não era meu projeto, e pessoas de todo lugar pensam alguma coisa melhor do que eu sou, pessoas de todo lugar pensam alguma coisa melhor do que eu sou, a tradução fica estranha, enfim, mas eu sinto sua falta, eu sinto falta porque eu gostava disso, porque eu gostava disso quando eu estava lá fora, você percebe, você sabe, você não me encontrou, você não me encontrou, alguém se importa? Infelicidade, onde eu estava quando eu era jovem? E nós não dávamos a mínima, porque nós fomos criados para ver a vida do melhor jeito e aguentar o que pudermos, minha mãe, minha mãe, ela me abraçou, ela me abraçou quando eu estava lá fora, meu pai, meu pai, ele gostava de mim? Ó, ele gostava de mim, Alguém se importa? 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 E alguém se importa? Essa letra é pesada, velho. Muito pesada. A minha leitura é negativa. Eu não vou dizer que isso aqui é uma leitura positiva, não. Eu estou dizendo que eu vou ler isso aqui como um conflito de abandono familiar ou de sofrimento junto ao afeto profundo. Muito profundo. Então, tem aqui já a chamada de atenção. Coisas que eu digo. É um relato e é uma reclamação. Mas não é uma reclamação para você buscar calor humano. É uma reclamação de ódio, talvez. É repulsa. É trágico. Não é buscar redenção. Não tem redenção aqui. Já foi feito. Então, entenda o que eu digo. Não vira as costas para mim. Olha para a minha cara. Encara a realidade. Olha as consequências. Sabe? Não é tipo assim. Vamos fazer as pazes. Já deu o problema. Já explodiu a situação. Eu passei metade da minha vida lá fora. Lá fora é onde? Esse lá fora é muito ambíguo, né? Mas é abandono. É solidão. É frio. É você estar por conta própria. E ela pergunta. Você não faria diferente? Porque quando ela estava lá fora, ela teve que se virar. Essa personagem da história, ela quebrou a cara. Ela quebrou a cara, tá ligado? Não sei se é vinculado a uma... A um relato da cantora. Ou uma história fictícia. Mas se isso aqui é verídico. Ou é baseado em algum tipo de história parcialmente verdadeira. É interessante exatamente para esse ângulo, tá? Então, eu passei metade da minha vida lá fora. O que é lá fora, né? É abandono. Eu vejo aqui como desvínculo com o calor da família. Desvínculo com o acolhimento, né? E aí, com certeza, quando você está em um ambiente externo. Você comete infrações, erros, equívocos. Às vezes, você pode ser imediatista. Ansioso. Entre outras inúmeras coisas que você pode cometer. Devido a sua não... No seu vínculo, né? A sua não proteção. Você sobrevive. Por assim dizer. E ela se pergunta se não se faria diferente em um contexto de sobrevivência equivalente, né? Ou seja, a minha situação que eu passei, você não passou. Então, será que faria diferente? Aí é que é interessantíssimo. Porque é a pessoa sempre que não existe para o interlocutor. O interlocutor não enxerga a pessoa. Ele critica. Ele afasta, né? Você me vê. Você me vê. Ou seja, quem eu sou para você. Por que você me julga, né? Quem você acredita que eu seja. Por que você está me olhando de cima para baixo, talvez. Aí o ponto. Você gosta de mim? Você gosta de mim ficando lá? Lá onde? Esse é o... Eu não sei onde é esse onde. É um... É uma coisa de oculto, né? Está oculto dentro da letra. Onde é esse onde? Onde é esse lugar? Onde é esse sofrimento? Onde é essa realidade? Você gosta de mim ir lá sofrendo? Você gosta de mim distante, né? Você percebe. Você sabe. Você já está chamando a realidade. Você reflete. Você tem consciência. Você me vê. Você vê quem eu sou. Você vê as consequências. Você vê a tragédia. Alguém se importa. Alguém se importa. Porque, assim, é um sofrimento muito íntimo. Muito particular. Alguém se importa. É para você levar isso aqui a sério. Está ligado, né? Brincadeira. Aí ele continua. Essa palavra forte, né? Infelicidade. Onde estava quando eu era jovem. Ou seja, a juventude foi feliz? Será? Será que aqui está na parte adolescente ou vida adulta? Começo da vida adulta? E a infelicidade não estava na infância? Onde estava quando eu era jovem? Ou talvez a infelicidade habitava? Aí é ambíguo, mas é uma leitura possível, talvez. Habitava na juventude. Não sei. Acho mais certo começar com a infelicidade num contexto tardio. Não num contexto mais originário da infância. A infelicidade onde eu estava quando eu era jovem. E nós não dávamos a mínima. Ou seja, já que eu sou jovem, eu sou imprudente. Eu sou arrogante, egocêntrico. Eu sou, por vezes... Qual é aquela palavra? Eu subestimo. Talvez você é negligente. Negligência, subestimar. A verdade, o ego, o rei na barriga. Nós não dávamos a mínima. Quem são esses nós aqui? Também não sabemos, né? Mas o ponto é... Será que dávamos a mínima? Será que nos importávamos com a infelicidade? Será que nos importávamos com a vida adulta infeliz? Imagina você como criança olhando para o adulto. E o adulto sofrendo. E você ignorando. Será que ligamos mesmo para os adultos? Aqui é uma crítica mais de um ponto de vista de maturidade. Será que quando amadurecemos? Quando crescemos e pensamos sobre o passado? Conseguimos ter empatia, sensibilidade na infância para se conectar com o sofrimento do outro, já mais velho, no caso, né? Porque nós fomos criados, né? Para ver a vida do melhor jeito e aguentar o que pudermos. Ou seja, isso aqui é um pouco alienado, parece, né? Do melhor jeito é tipo assim, um mundo idílico. Um mundo ilusório, um oásis, um paraíso, uma redenção. E não... E aguentar o que pudermos. Aqui é estranha essa palavra, porque aguentar o que pudermos implica resiliência. Então é uma espécie de subsist... É uma espécie de... Submissão, novamente, submissão, sim. Ao sofrimento, aguentando o sofrimento e vivendo do melhor modo possível, mesmo dentro do sofrimento, sem acreditar ou sem reconhecer. Reconhecer o sofrimento, vivendo em perturbação, em delírio, sem aceitar que você está sofrendo. É como se você fosse obrigado a fingir. É um fingimento, nesse caso. Aí é a ponta familiar, aqui é se entrar na família. Minha mãe, minha mãe, ela me abraçou. Ou seja, abraçou, acolheu, acho, né? Ela abraçou no sentido de cuidado, né? Me abraçou quando eu estava lá fora, é a questão. Ela me abraçou. Mas será que ela me abraçou quando eu estava lá fora? Aí fiquei a pergunta, não tem resposta. Fiquei aberto, isso é estranho. Será que a mãe continuou cuidando depois que você mudou? Depois que você sofreu? Depois que, de algum modo, você não estava em equilíbrio mais? Estava criando uma personalidade, criando uma identidade? E fiquei aberto. Não dá pra saber, assim. Eu não consigo definir uma leitura. É uma leitura bastante abrangente, sentimental, obviamente. E é muito do indivíduo, é muito da intimidade. Mas eu não sei definir se a mãe aqui, ela continuou tendo afeto. Ou se ela teve um abandono, uma quebra no respeito parental. Meu pai, meu pai, ele gostava de mim. Aqui é uma afirmação, aparentemente. Ó, ele gostava de mim. Será que o pai dela se importa, aparentemente? Mas, apesar do pai dela gostar dela, alguém se importa com ele gostar dela? Porque o pai ama, e as outras pessoas? O pai aceita, e as outras pessoas? Parece que o pai aqui tá pacificado. Parece que o pai não agride. Mas não se se protege também, ou salva. Mas pelo menos não agride. Aí tem aqui a tomada de realidade, né? Entenda o que eu me tornei. Esse não era meu projeto. Ou seja, deu problema. Deu errado. Deu muito errado. E o que ela se tornou, a pessoa que se tornou, não sei, homem, mulher, a pessoa narradora, que é o personagem. Deu muito errado. Tá? Deu muito errado. E pessoas de todo lugar pensam alguma coisa melhor do que eu sou. Ou seja, pensam que eu sou ruim. Pensam que eu estraguei. Pensam que eu segui o caminho errado. Alguma coisa melhor do que eu. Pensam ser melhores do que eu. Talvez a tradução aqui pode ser que não seja alguma coisa melhor do que eu sou. Pensam ser, né? Faltou o verbo aqui, talvez. Pensam ser, pensam estar superiores. Eles menosprezam. Esse indivíduo aqui, esse personagem, ele tá sendo menosprezado. Ele é excluído. Ele é alguém decadente. Decadente. É inferior, tá? É subalterno. É decadente no sentido mais forte mesmo. É aquele que não merece respeito, talvez. Aí eu continuo. Mas eu sinto sua falta. Falta de quem? Família? Já que eu odio a família, então... Ao calor da família, talvez. Eu sinto falta porque eu gostava disso. Gostava do quê? Eu suponho que seja da família, né? Que é o título, né? Talvez o nicho narrativo, né? Ou a métrica, a linha que você siga seja familiar, né? Eu gostava disso quando eu estava lá fora. Gostava porque sentia falta, né? Então, acho que é essa a ideia, né? Eu gostava quando eu sentia... Eu estava lá fora. Lá fora eu ainda não entendi. Opa, perdi outra coisa aqui. Lá fora eu ainda não conseguia entender ao certo o que é esse lá fora. É uma coisa muito íntima, né? Você percebe, você sabe, é que está tomando uma consciência do que aconteceu, né? Com o indivíduo no passado. Você não me encontrou, você não me encontrou. Ou seja, você estava à deriva. E ela estava abandonada. Ninguém encontrou a pessoa, ninguém salvou, ninguém deu um braço, uma mão, um acolhimento. Ou ela se perdeu e ninguém conseguiu encontrar mesmo. A ver que tentou e não conseguiu encontrar. Pode ser isso também. Mas alguém se importa se você não for encontrada? Alguém se importa com as consequências da vida, do cotidiano? Aí eu volto aqui. Infelicidade onde estava quando eu era jovem, né? Um lamento, talvez. E nós não dávamos a mínima. Alienado, no caso. Porque não fomos criados para ter... Porque nós fomos criados para ver a vida do melhor jeito e aguentar o que pudermos. Isso aqui é submissão. Isso aqui é alienação. Esse parágrafo aqui inteiro é alienação. Alienação e de algum modo mecânico, né? Uma programação social, uma programação familiar. Aí tem o lamento aqui junto à família. Minha mãe, minha mãe, ela me abraçou. Ela me abraçou quando eu estava lá fora. Uma questão que ainda não sabemos. Se a mãe se manteve em apoio. O pai aparentemente se manteve. Mas alguém se importa se o pai ainda apoiava. E aí a parte mais pesada, que ela vai jogar na tua cara. Alguém se importa? Alguém se importa? Alguém se importa? E no fim, aparentemente ninguém se importa. E a situação já aconteceu, né? Ou as consequências já estão na porta da casa. Já estão dadas. Já são reais. Então, mais uma letra, né? Porque não é a primeira vez que eu pego uma letra extremamente difícil, né? Emocionalmente falando, né? Aqui tem um vínculo, assim, muito pesado porque é núcleo familiar, né? É o núcleo doméstico. E é terrível. Assim, eu considero essa letra aqui densa e triste. E agora eu vou ouvir a música de novo e falar um pouco sobre ela, né? Porque a melodia é magnífica. A música, ela é quinta, lenta. Ela é... Ela vai... Ela vai introduzindo você junto a um cenário de... Talvez, não é um cenário pesado, não é um cenário de ódio. A letra é complicada, mas... A melodia, a batida da bateria ali, né? Com a percunção, no caso, né? Depois o baixo, a guitarra e o próprio vocal. É uma música tão... É... Neutra, por assim dizer. Ela não tem nenhum ângulo de ódio. Ela tem um ângulo de poesia. E... E ela... Ela não reflete a letra. A música é desvinculada com o conteúdo pesado da letra. Pelo menos na tradução, né? Pelo que eu entendi da letra. Ela é muito romântica, na verdade. Ela é até apaixonante. Ela lembra muito mais um sentimento de felicidade, a letra. A letra na música. Ela lembra muito mais um vocal de otimismo do que um local de apreensão, de prisão. É surreal. Eu ouço essa melodia, né? Apesar das palavras serem pesadas e elas serem uma pegada de rir. Lamento do passado, em certo sentido, as palavras em si. A melodia, ela não encaixa desse jeito. Eu acho a melodia dissonante. E ela tem um ar grandioso. Por causa da vocalista também. A vocalista, ela tem uma voz grandiosa. Uma voz de entonação emblemática. E ela é muito mais um sentimento de retomada, de conexão. E de certo sentido. Principalmente na parte de cuidado. Porque ela tem as questões, né? Como você vê, ela está em pergunta. A letra, ela não parece que está em pergunta. Quer dizer, a melodia, ela não parece que está em pergunta. Ela parece que está afirmando. Aqui, no texto, é pergunta. Tem interrogação. Mas na letra, na música, na instrumental, na transmissão do instrumental, essa interrogação parece que é uma exclamação. O que é interessante. Parece que é mais afirmativo. Na leitura, na interpretação, né? Na própria arte de manifestar a melodia. Por assim dizer. Em toda a sua complexidade. Eu acho essa melodia muito mais positiva e afirmativa do que a letra é. Quando eu ouço essa música, eu fico bem. Eu não fico mal. Eu me sinto esperançoso. E não vejo negatividade. Mas ao ler a letra agora, principalmente na tradução, porque eu nunca prestei muita atenção na tradução, ela é muito negativa. Dá um contraste surreal. Porque ela é... Ela tem os pontos de quebrada, de questionamento. Que é o ninguém se importa, ninguém se importa. Né? Does anyone care, né? Mas... É... Pra mim, ela é uma música de balada saudável. Tá? Ela não me parece de algum modo nociva, tóxica, amargurada. Ela lembra muito mais uma família calorosa, apesar de todo esse questionamento, que eu sinceramente não sei. Mas pela interpretação, julgando a cantora e julgando esse questionamento aqui de fundo, parece que teve uma reconciliação. De algum modo teve uma reconciliação. Mesmo com toda a tragédia, com todo o sofrimento, com todo o problema da juventude, aparentemente a pessoa tá de pé. E essa pessoa que sofreu, mesmo que ninguém se importe, ou de algum modo não tenha vivido, né? Esse trajeto trágico, no fim parece que, de algum modo, deu tudo certo. E aí tem a baladinha, tu, 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 tu. Muito bom, cara. Não parece realmente que foi uma tragédia. É muito contrastante, cara. Eu acho interessantíssimo isso. Porque geralmente as letras, elas têm uma interpretação mais vinculada, né? A emoção, né? Que a própria letra passa. E essa melodia, como um todo, ela desvincula-se da letra. Ela passa uma vibe muito calorosa, muito acolhedora. Mas a letra não é assim. Então essa dissonância é interessantíssima. Eu adorei. Essa dissonância é muito boa. Não sei se é proposital. Não sei se a leitura melódica é a preponderante, a leitura da letra é secundária. Ou se a letra primária, a melodia cantada é secundária. Não sei qual é o tipo de interconexão com alguma coisa tem devido à proposta do artista, da banda em si. Não sei. A proposta é deles, né? Eu não vou nem botar o dedo nisso. Não quer ter nem como, né? Mas eu achei o máximo. E é isso, pessoas. Então esse aqui foi um... É narrativo musical. Obviamente eu não posso passar a música, né? Mas tá na descrição do vídeo a letra. Do Letras TV. E o clipezinho também. Aliás, eu não analisei o clipe. Eu não analisei nada do clipe. Eu só... É... Ouvi. Tá? Eu vou ver o clipe agora, aliás. Eu devia ter visto o clipe pra ter uma leitura do clipe também. Mas deixa pra lá. O que importa mais é a letra e a melodia. Tá? E agora eu vejo o clipe também. Tenho opinião sobre o clipe, mas não vou falar delas do clipe aqui, né? Porque... Cara... Mas enfim, é isso, tá? E até a próxima aí. Uma banda aí que eu curto. Provavelmente de... Rock oriental, de anime. Que eu fico intercalando entre Ocidente e Oriente, Ocidente e Oriente, Ocidente e Oriente, né? Por diversão. É... Proposital, tá? É... E eu vou ver qual eu vou fazer da próxima vez. Mas é isso. Grato aí pela presença. Quem teve coragem de ver isso. Que é só um converso sobre uma letra e uma música. Outras músicas do The Cranberries são sensacionais. Então provavelmente eu vou fazer mais review de The Cranberries. Entre outras bandas que eu já fiz. Essa eu escolhi porque eu gosto muito da sonoridade. É uma sonoridade que me faz bem. Apesar do paradoxo da letra. Sabe? É muito acolhedor. Mas é isso. Grato aí. E até a próxima, pessoas. Falows.